De volta a segundo bloco do esporte, agora vamos falar de coisa boa. Pizzaria Della Costa, hein? 18 anos no mercado e quando uma empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento, um ambiente agradável para você reunir a sua família, seus amigos. São mais de 20 sabores de pizzas, hein? Além de pizzas massas, como espaguete, lasanhas, todas com bordas recheadas e todas assadas no forno a lenha, porque esse é o diferencial da Pizzaria Della Costa, tradição total. E além de pizzas massas, você vai encontrar tira-gostos, aquele combo de seis danones. Olha, são seis danones ali dentro, com o tira-gosto que você vai escolher por R$ 34,90 e hoje tem promoção. Hoje tem promoção espaguete à bolonhesa para duas pessoas a partir de R$ 18,90. Ah, desse jeito até o velho Deja vai lá hoje na Pizzaria Della Costa. Ao final de semana, aquela música sensacional ao vivo. Olha, a Pizza Fit a partir de R$ 24,90 com cinco sabores especiais e a Pizza Prime a partir de R$ 34,90 com sete sabores especiais. Tudo isso ali no Parque Xalão, Avenida Daniel de Latouche, naquele posto de gasolina ali do lado da Chopana, Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. Olha, ontem tivemos jogo no Castelão à noite e o Sampaio Corrêa deixou o seu torcedor preocupado. Empatou por um a um contra o Imperatriz, time jogou mal, torcedor vaiou, criticou, cobrou. Raimundinho Lopes, nós temos aí as imagens do jogo. O Sampaio, principalmente nos 20 primeiros minutos, se fosse uma equipe de mais qualidade, o Imperatriz tinha feito uns dois gols. Com certeza. O que você acha que levou o Sampaio a entrar tão apático na partida de ontem? Olha, Deja, é inexplicável. Até porque o Sampaio fez um mês ou mais de um mês de pré-temporada. O Sampaio já fez cinco jogos. Então era para ter um entrosamento bem maior e bem melhor. Isso não tem acontecido. E está um mimimi danado no Sampaio Corrêa. É uma choradeira danada. Só estão esquecendo de fazer o principal, que é jogar futebol, que é jogar bola. E o Sampaio não tem jogado bola. O Sampaio tem deixado muito a desejar. E aí quer cobrar que a torcida presencie. Mas a torcida está indo de acordo com o que a equipe está jogando. O futebol está desse tamanzinho aqui, papai. No início do jogo, o Patrick Mota errou muitos passes. A defesa um pouco confusa. O Flávio Araújo, com cinco minutos, já colocou o João Felipe no aquecimento. E no finalzinho do primeiro tempo, depois que o Patrick Mota realmente estava numa noite infeliz. É um bom jogador, mas estava numa noite infeliz, errando muitos passes. Foi obrigado o Flávio Araújo a tirar o Patrick Mota. Não aguentou. João Felipe organizou um pouquinho mais? Olha, na realidade, o Flávio não aguentou mais o Felipe Mota de tantos erros. Eu já vinha falando... Patrick Mota. Patrick Mota, né? Eu já vinha falando aqui, anteriormente, que os volantes do Sampaio erram muitos passes. E por errar muitos passes, nessa bola não chega com qualidade. Sampaio com os volantes consegue errar passes de 12 metros, gente. Isso é inadmissível com uma equipe que está um mês e pouco treinando, fazendo pré-temporada. Uma equipe que já tem cinco jogos nas costas e todo jogo é o mesmo erro. E, Raimundinho, esses erros de passe ali na frente da defesa boliviana ocasionou muitos lances de perigo no primeiro tempo. Sem dúvida. Júnior Chicão, com o próprio Daniel Barros. E o Sampaio só fez o gol em uma jogada que ele chegou no cruzamento do Romulo. E o Thalisson deu o passe sem querer. Porque a bola bateu no Thalisson, enganou o Renan Dutra e o Maxwell Samurai, muito oportunista e bem colocado, abriu o placar. Mas o Sampaio, no jogo todo, foi o único lance de perigo que foi o gol. Porque o Imperatriz teve muito mais posse de bola, envolveu mais o adversário. E, no segundo tempo, conseguiu empatar com o Júnior Chicão de pênalti. E, se aperta, viraria. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. As duas equipes reclamaram muito do árbitro Michael Matos, que, por sinal, é filho do Marcelo Filho, presidente da SEAF. Acha que as reclamações foram justas? Mas que ele está reclamando de quê, gente? Tem que jogar bola, gente. Reclamando de quê? Tem que jogar futebol. Isso o Sampaio não está fazendo. Mas a reclamação foi por parte dos dois times. Mas onde é que o juiz errou? Eu quero saber onde é que eles estão cobrando que o juiz errou. Não foi pênalti? Foi pênalti. Ah, do Edgar. Se o Edgar dá procedimento à jogada e cair, ele daria o pênalti. O Edgar dominou a bola e esperou o zagueiro chegar. O zagueiro não tem como voltar. Não foi pênalti. Tem que ir para frente. Não foi pênalti. Então, está reclamando de quê? A expulsão foi correta? Corretíssima. O jogador já tem um cartão amarelo dele. O zagueiro. E vai fazer uma falta no campo ofensivo do Sampaio sem necessidade? É porque a imagem está muito ruim, mas eu queria ver o lance, porque me dá a impressão que ele tenta puxar a bola, acerta a bola, mas acerta o adversário. É carrinho. Agora, nós sabemos que acontecem esse tipo de situações com hábitos renomados a nível mundial. Então, isso é normal quando o hábito... Para você jogar bola, o que está faltando no Sampaio é jogar futebol, que não está jogando. Então, se não jogar bola, vai ficar nesse mimimi. Olha, meu querido amigo Flávio, com todo respeito, você vai ficar de cabelinho branco bem rapidinho. Se não ajeitar isso aí. Raimundinho, acha que depois da expulsão, a sua opinião, o Flávio tirou o Salatiel para colocar o Anderson. Acha que foi uma alteração correta? A recomposição foi correta, de colocar o Anderson no lugar do jogador do zagueiro, porque foi expulso. Agora, o jogador que ele tirou, ele acabou tirando aquele jogador e como o Maxwell Samurai não é aquele jogador para fazer o meia ponta de lança para chegar, ficou um buraco no meio de campo. E ficando esse buraco no meio de campo, o Imperatriz simplesmente deitou e rolou com o Daniel Barros e o Tibiri. Inclusive, se tem aí, bota a foto do Daniel Barros para mim, o garoto novo. Só para me mostrar para vocês, o Daniel Barros. Tem a foto aí? Tem a foto do Daniel Barros aí para botar para mim? Lembrando que o Flávio tirou o Salatiel, que não vinha fazendo uma boa partida. Aí, você vai dizer que esse é o Rui, né? Mas a barriga é do Daniel Barros. A barriguinha do garoto, apesar que dentro do campo a gente tem essa percepção. Daniel com a barriga da tamanha de Rui, conseguiu deitar e rolou. Jogou andando, mandou no jogo segundo tempo andando. Tá aí, rapaz. Essas foram as informações de Sampaio 1, Imperatriz 1, tropeço do Sampaio Corrêa, que mesmo assim ainda é líder. Mas até hoje à tarde, porque o Moto ainda vai enfrentar o Santa Quitéria. Lembrando que o Sampaio volta a jogar no próximo domingo pela Copa do Nordeste contra o CSA no Castelão. Temos aqui a classificação de momento, porque hoje ainda tem rodada. Sampaio com 7 pontos, Motoclube 6 joga hoje contra o Santa Quitéria. Imperatriz com empate, chegou a 4 pontos. Lembrando que Imperatriz enfrentou os dois maiores fora de casa. E tá numa posição boa, porque vai ter dois jogos em casa agora. E o Maranhão é o quarto colocado com 3 pontos. Aí, Pinheiro na quinta com 3. Sexto colocado, Santa Quitéria com 1. São José penúltimo com 1 e o Cordino Lanterna com nenhum ponto. Essa é a classificação de momento do estadual. O Sport agora vai para o intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouco a gente volta.